Dia 4 de setembro de 2019, aspectos biológicos, turma 8, a gente está nessa aula falando sobre placenta, já acabamos, e vamos falar agora um pouco sobre gêmeos, temos uma atividade aqui que eu vou passar para vocês, assim que deixe o pessoal chegar para evitar fazer isso algumas vezes, acho que faço tudo uma vez só, aí eu vou passar para vocês fazerem aquelas perguntinhas, uma só, não precisa de duas não, qual que é o intuito dessa pergunta? Eu quero que você aí faça uma análise e pense no ponto mais difícil da matéria para você, o que eu quero? Depois dá uma olhada nisso, nesses pontos e na aula que vem rapidamente falar sobre eles, entendeu? Para procurar ajudar, não precisa fazer dois, três, faça um só, porque a gente tem 34 pessoas, vão ser 34 pontos diferentes, que eu vou dar uma olhada, óbvio que alguns vão ser iguais, outros, como eu falei, fale sobre biologia, isso aí não tem como, né? Então faça uma pergunta específica sobre o assunto, para que eu possa resolver para vocês, está combinado? Bem, gêmeos, gêmeos junto com cor dos olhos, cor dos olhos, me lembra depois de eu mandar para vocês um artigo meu sobre genética de determinação da cor dos olhos, tá? Me lembra, me manda, quer ver? Me manda, me manda um link, me manda um alô lá no WhatsApp, para eu mandar esse artigo para vocês, cor de olhos é para vocês que vão que vão trabalhar com ginecologia e obstetrícia, é uma das coisas que vocês vão ouvir muito, pais e mães falando sobre cor de olhos, vou perguntar para vocês, médico é assim, médico tem que saber de tudo, porque daqui a pouco, daqui a pouco não, aposto que já está rolando, é a tia que pergunta, pergunta, é o primo que pergunta, é a tia avó que pergunta, e aí a pessoa está lá em Uberaba, a pessoa fala assim, ai, estou com não sei o que, com dúvida nesse remédio aqui, liga para a fulana, ela faz medicina, aí liga para você, para você poder resolver o pepino dela, isso vai ser sempre, quando você estiver formado ou formada, vai ser do mesmo jeito, o médico, as pessoas acham que o médico tem que entender de tudo, e realmente o médico tem que ter um bom conhecimento básico, tá, para, óbvio, procurar informar e procurar encaminhar, tá certo? Então assim, as pessoas gostam muito de saber de cor de olhos, determinação do sexo, né, enquanto não resolve a determinação do sexo, pai e a mãe ficam numa, uriçados, porque a mãe quer gastar o dinheiro que o pai deu, e que ela juntou, e que a avó deu, que a avó deu, quer ir lá para não sei aonde, para São Paulo, para Miami, para comprar um enxoval, mas não pode ir, porque não sabe a cor, né, aí tem que definir o sexo, que se define, nós vamos falar sobre isso, na décima segunda semana, oi? Não, a gente não consegue fazer isso ainda, tá, tem uma correlação clínica sobre isso, olha só, já tem um monte gravado, depois você dá uma olhada numa correlação que eu gravei sobre isso, ainda não é possível, ainda não é possível, nem se definir o sexo, quanto mais as características, óbvio, por que você, ao procurar num banco de doadores de SEMI, lá está descrito as características do pai? Porque óbvio, influencia, né, a gente sabe disso, o cara é caucasiano, tendência é ter um filho branquinho, né, o cara é negro, a tendência é o filho ser mais moreninho, o cara tem, estudou, fez ensino superior, tem doutorado, etc, a tendência é que o filho tenha mais, vamos dizer assim, mais tendência para esse lado, você está entendendo? Então as mães escolhem, é por isso que tem lá tudo isso descrito, mas óbvio, você tem um cara que a família toda estudou e que o filho nunca eu quis estudar, né, aqui no Brasil como tem toda essa miscigenação, tem gente, a minha família por exemplo é toda miscigenada, né, meus avós, o pai da minha mãe era negro, a esposa dele, a avó Maria, era italiana de olhos azuis, o pai do meu pai, o vô Luiz, era negro, a esposa dele, a avó Zoé, era italiana de olhos azuis, aí deu toda uma miscigenação, então para a gente é muito difícil falar se é de um jeito ou de outro, mas lá fora, como a gente tem menos miscigenação, tem uma tendência maior, mas nem sempre, tá, ok? Mas, não dá para a gente definir nem o sexo hoje, eu falo nessa correlação clínica, sobre as tendências atuais para essa escolha, para essa definição de sexo, e é uma coisa que a gente tem que pensar, inclusive, em termos éticos, será que vale a pena? Será que a gente não está criando um problema? Tem uma outra correlação clínica que eu falo, sobre o desbalanceamento da razão sexual, você sabia que nascem mais meninos que meninos? A cada 107 meninos, nascem 100 meninas, deveria ser 100, 100, 50, 50, 50, 50, mas é um pouco mais de meninos do que meninas, você sabe por quê? Porque os meninos, nós, homens, somos o sexo frágil, a gente morre muito mais do que as mulheres, ao longo de toda a nossa vida, se você chegar na velhice e olhar, tem muito mais mulheres do que homens, porque os homens vão morrendo com mais facilidade ao longo do tempo do que as meninas, e aí, uma das hipóteses é que a gente, que isso não é coisa de hoje, é uma coisa evolutiva, então, para você compensar isso, tem sempre um pouco mais de nascimento de homens do que de mulheres, né? Então, só fazendo propaganda das mesmas correlações, racista, depois vai ter os links lá, tá? Bem, eu estou super feliz com isso mesmo, vocês não imaginam por quanto, tá? Bem, então não dá, não dá para saber, o sexo só vai saber as 12 semanas, dá para saber antes? Dá, mas aí você vai ter que fazer uma amniocentese, é um exame que é invasivo, que tem em torno de 1 a 3% de risco, mas tem risco, se a menina está grávida, tem que ser risco zero, então é para fazer só se realmente precisar, ou se, infelizmente, um juiz imbecil mandar que faça, porque o suposto pai exige um teste de paternidade, ainda com o bebê dentro do útero da mãe, tá bom? Então, se você fizer esse teste, você pega células que estão molhando ali no âmbito, do bebê que se soltaram, e aí você avalia essas células, e aí dá para saber, pela traumatina sexual, tá? Pelo corpúsculo de bar, se é menina ou menina, tá bom? Se tiver corpúsculo, vocês sabem disso? Corpúsculo de bar é um X inativado, se tiver corpúsculo de bar é menina, tá bom? Tudo bem? Vamos aprender isso na genética. Bem, sexo, cor de olhos, o Léo vai mandar lá para mim, e por último, se você, qual a sua chance de ter gêmeos? Estava falando, gente, não estava todo mundo aqui, que médico é sempre procurado, vocês já estão sendo procurados pela família, se você não está sendo procurado pela família, é porque você ainda estuda medicina, e na sua família já tem médico. Aí eles, ah, não pergunta fulano não, que ela ainda está estudando, pergunta o pai dela, que o pai dela é médico, aí é o seu pai que tem que resolver os problemas mais diversos da família, tá? Se não tem, é você que é o alvo, as pessoas ligam de outros lugares para te perguntar, e quando você tiver formado médico, tem que saber um pouco de tudo, e aí eu estava contando as coisas, de mais interesse, definição do sexo, cor de olhos, e, a chance de ter gêmeos, qual que é a chance de ter gêmeos? Mulher é um bicho engraçado, né? Toda mulher é doida com gêmeos, toda mulher é doida com gêmeos, gêmeos é uma coisa engraçada, porque se você pensar em gêmeos, você vai pensar, gêmeos trabalham dobrado, não, é mais que dobrado, é aquela coisa que se você juntar dois, dá muito mais problema do que simplesmente somar os problemas de um e do outro, por quê? Esse aqui, esse aqui dormiu, esse aqui está acordado, morriando, chora, acorda de casa, esse aqui está doente, esse aqui não estava, passou doença para ele, e assim vai, então os problemas se somam, é muito mais complicado, tá? Mas, tudo bem, é uma, outro dia perguntaram para a Fátima Bernardes, o que ela achava de ter trigêmeos, o que ela achava, se achava que dava muito trabalho, realmente, qual que era a opinião dela que ela tem trigêmeos? Ela riu, e fez um raciocínio que eu achei brilhante, aí virou e falou assim, eu não sei, eu só tive trigêmeos, então não sei te dizer, se é muito trabalho ou se é pouco trabalho, foi isso que eu tive, eu não tive um, um parto único e depois trigêmeos, ou vice-versa, eu tive trigêmeos, então não sei te falar, então assim, dá muito trampo, eu que tenho uma pico ruxa lá em casa, eu sei o trabalho que dá, não é pouco, ela tem seis mesinhos, e como diz a menina que ajuda a cuidar dela, Adriana, ela fala assim, eu que mando aqui, tem seis mesinhos, eu que mando, tem que ser tudo do jeito dela, na hora que ela quer, como ela quer, então é difícil, filho é muito bacana, mas tem esses problemas, bem, então gêmeos, é sempre assunto de interesse, para as pessoas, e elas vão, te perguntar, tá, bom ser, eu te perguntar, qual que é a chance da pessoa ter gêmeos? tem dois tipos de gêmeos, não é? E aí, vamos já conversar sobre a classificação, tem os idênticos, e tem os fraternos, dois nomes infelizes, fraterno, vem de uma palavra, hoje eu estou falando muito de etimologia, não é? Vem de uma palavra que quer dizer irmão, gêmeos e irmãos, não quer dizer nada, algum gêmeo não é irmão, existem gêmeos que não sejam irmãos, então não quer dizer nada, não é? Então, gêmeos, fraternos, não faz sentido, idênticos, também não, por quê? Ninguém é igual a ninguém, nessa aula que eu dou para os alunos ali, que eu mostrei para vocês, eu conto, e mostro em números, as razões da variabilidade genética, quais são? crossing over, é só o Vitor que fala, ai, 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 eu sei, segregação aleatória dos homólogos, e tem mais uma, do Vitor 60, eu que eu de vez em quando esqueço dela, mutação? Não, mutação é muito rara, segregação aleatória, também das cromáticas irmãs da segunda divisão, concorda? Então, para vocês terem uma ideia, se você fizer, o número de combinações possíveis, da segregação de homólogos, que é o mesmo número, da segregação de cromátides, dá em torno de 2 elevado a 23, são 2, elevado a 23 pares, né? Nós temos, no caso, cromoçamos homólogos, ou pares de cromátides irmãs, 2 elevado a 23, 8 milhões e 400 mil combinações possíveis, 8 milhões e 400 mil, vezes 8 milhões e 400 mil, e o crossing, foi o primeiro que o Vitor lembrou, 100 crossings, por meiose, por divisão celular, aí você vai falar, 8 milhões e meio, vezes 8 milhões e meio, vezes 100, não, o crossing, é aleatório, nós temos, em torno de 25 mil genes, então o que que acontece? ele pode acontecer, na maioria dos genes, então não dá para a gente precisar, fazer uma conta simples, de multiplicar por 100, resultado, numa ejaculação, um homem, produz, em média, 250 milhões de espermatozoides, todos diferentes, durante a minha vida, eu olhar todos os espermatozoides, que eu produzi, todos diferentes, OGR, pode ser dois iguais? Pode, mas é uma chance pequena, tá? Muito pequena, se eu pegar todo mundo, que nasceu, todo ser humano, que já pisou na terra, desde o surgimento, da espécie humana, lembra? Eu tenho variabilidade, no espermatozoide, variabilidade, no ovócito 2, junto os dois, variabilidade com variabilidade, multiplica isso, né? Cálculos, dizem que não existem, duas pessoas iguais, nesse, 3 trilhões, de pessoas, que já viveram, na face da terra, gente, isso é maravilhoso, e é maravilhoso, para vocês, prestem atenção, eu vejo, os meninos da medicina, para mim, são criaturas, claro que tem, cada um tem um jeito de pensar, e tal, mas são criaturas, apaixonantes, vocês, vocês tem coisas, que eu nunca tive, na minha vida, que é a paciência, e o costume, de pegar, estudar, e tal, vocês estão talhados, para isso, isso é muito bacana, tá? Mas, a pressão é grande, e junto vem o estresse, e junto vem, a gente começar, a ficar frustrado, e aí vem a depressão, e aí acaba fazendo besteira, como já fizeram no curso, né? A gente já teve, caso aqui, e de gente, que teve que se afastar, porque estava muito mal, né? Então, o que que acontece? Pense em você, como você é, na realidade, você é, um experimento, único da natureza, sabe você, 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 todos nós, nós só existimos, essa vez, ninguém vai ser igual a gente, nem nossos filhos, nem nossos pais, claro, que eles são mais próximos, da gente, mas você é único, você vem de combinação, genética, de, que não está no seu pai, que não está na sua mãe, uma mistura, que causa, faz você, virar uma pessoa, única, 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 e por isso, tem que ser, valorizada, você tem que se valorizar, porque você, é único, com seus defeitos, com suas qualidades, e você, não vai se repetir, nunca mais, na história da humanidade, nunca, nunca, bacana isso, né? Bacana, agora, essa, diferença, que nos torna, únicos, está em só, 3%, do DNA, 3%, se eu virar para você, e falar, gente, faça aspectos biológicos, nesse período, porque, você tem 97%, de chance, de ser aprovado, você vai fazer, porque 97%, é quase certeza, não é? Ou seja, nós somos 3%, diferentes, um do outro, mas somos 97%, iguais, aí, olha que bacana, se a gente pensar assim, o atleticano, é igual ao cruzeirense, o branco, é igual ao negro, o petista, é igual ao apoiador, do Bolsonaro, o homossexual, é igual ao heterossexual, o homem, é igual a mulher, o pobre, é igual ao rico, e a verdade, porque, são 97%, de similaridade, a gente para, com essa bobagem, de preconceito, porque, todo mundo, é igual, a todo mundo, aí, você vai falar assim, ah, mas eu sou atleticano, e, o que torna, eu atleticano, está dentro, desses, 3%, então, esses 3%, me tornam, mais parecido, com os outros atleticanos, é, é coisa, minima, porque, na realidade, os 3%, tornam você, diferente, de qualquer pessoa, não é verdade? Você é, diferente, e único, mas, dentro, de uma humanidade, que é toda, igual, bacana isso, quando a gente pensa, né? A gente extrapola as coisas, a gente pensa, a gente vê que, a gente está muito mais próximo, dos outros, que a gente imagina, né? E isso, para vocês médicos, é muito legal, porque, o médico, tem que estar próximo, do paciente, o médico, tem que se sentir, igual ao paciente, e sentir as dores, ou quase sentir as dores, ou, entender as dores, do paciente, que, às vezes, estão, na cabeça do cara, mais na cabeça, e menos no corpo, e aí, você tem que ouvir, a pessoa, tá? E, você hoje, óbvio, você ainda não é médico, mas, você tem que ser capaz, de, ouvir isso, e brincar com as coisas também, não levar tudo muito a sério, essa vida da gente, é tão curta, gente, olha, sabe quantos anos eu tenho? 52, outro dia, eu estava na universidade, eu pisco o olho, eu me vejo na universidade, eu tinha a idade de vocês, voou, voou, daqui a pouco eu estou um velhinho, aí de bengala, se não aproveitar, já era, aproveita, vem, diverte, estuda, faz um negócio que é legal para você, que vai te deixar feliz, amada, o que todo mundo quer, você está numa situação única, numa universidade única, do que está todo mundo lutando, para que vocês tenham, uma condição para vocês estudarem, não é ainda a condição perfeita, mas, é uma condição, que permite coisa, que lá fora não consegue, aqui, se você me parar aí no meio da rua, e falar, Gê, eu estou precisando de uma ajuda, para tal coisa, eu tinha, por exemplo, uma picape, quantas vezes eu ajudei, o aluno, às vezes a fazer mudança, com a picape, eu emprestava a picape, leva, leva, leva a picape, eu não posso não, mas toma aqui a chave, ou então ia ajudar, carregar armário e tal, isso a gente faz aqui, lá fora, não tem dinheiro, então você está numa condição única, aproveita isso, claro que o problema, e a gente não tem que gostar de todo mundo, nem todo mundo tem que gostar da gente, mas, quando a gente tem um insucesso, e desse insucesso, e bola para frente, sabe que às vezes o insucesso, foi por uma coisa, que você fez errado, e que tem, tudo tem, ou quase tudo, tem, conserto, não deu certo agora, porque às vezes ainda não é o momento, mas na frente vai dar, ah, não deu certo aqui, não, tudo bem, vamos rir disso aqui, vamos considerar que agora tem que melhorar, e melhorar, parar, às vezes, daquele negócio de ficar, ah, vai dar, deu errado, eu não posso, eu tinha que tirar, sim, eu tirei 98, acabou meu dia, você está brigando por causa de dois pontos, não é, que bobagem, não é, ai, mas, a medicina é muito concorrida, e eu preciso desses dois pontos, será que é só ponto que fala medicina mesmo? a gente estava agora falando sobre estágio, outras coisas que você pode fazer, ah, eu preciso, vou entrar em 20 grupos de estudo, porque isso é melhor, não tem só grupo de estudo na vida não, grupo de estudo é o tempo que sobrou para você, com o resto, você tem que aproveitar bem, melhor é aqui, tem que estudar direitinho, sobrou tempo, grupo de estudo, sobrou tempo estágio, sobrou tempo outra coisa, tem que estudar e sobrar tempo para divertir também, pô, você tem 18, 20, 22 anos, não vai se divertir? vai esperar estar com 50 para poder se divertir? para com isso, não é? então é agora que tem que se divertir também, e estudar também, tudo bem, tranquilo? gêmeos é uma coisa que eles vão sempre te perguntar, não existem gêmeos idênticos, por quê? porque na realidade, o gêmeo idêntico é um clone, você tem um embrião, que se dividiu, no determinado ponto, da fase bilaminar, da fase de blastocisto até bilaminar, ele se dividiu, então ele tem o mesmo material genético, mas, por isso que toda essa história que eu estava contando para vocês, o gêmeo, esse e esse, eles têm o mesmo material genético, se você fizer uma avaliação do DNA, teste, paternidade, seja o que for, é o mesmo para um, e é o mesmo para outro, agora, se você for olhar, um perfil proteico, é diferente, se você for olhar, a impressão digital, que depende do ambiente, no interior do útero, é diferente, se você for olhar, as marcas da íris, é diferente, por quê? Porque depende das, pressões ambientais, alguém aqui é em um gêmeo idêntico? Ninguém? 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 É um caso em cada dois mil, então é razoavelmente raro, não importa de uma hora para a outra, em cada dois mil nascementes, mas vamos supor, que um de vocês fosse, tivesse aí, o que vai acontecer? O seu irmão não está aqui, então ele está enfrentando, outras pressões ambientais, diferentes, pressão ambiental, não é só temperatura, pH, umidade, luminosidade, não é só isso não, é o ambiente que ele está, vamos supor, o seu irmão resolveu fazer, curso de matemática, está fazendo lá, a pressão dele é uma, a sua aqui é outra, tá? Então, o que acontece? ele vai ter uma produção de proteínas diferentes de você, resultado, ele vai ser diferente de você, tá? Então, volto, aquele raciocínio, ninguém é igual a ninguém, mesmo o gênio idêntico, não é igual, então, a definição gênio idêntico, é infeliz, só que você igual óvulo, igual outras coisas aí, você vai ouvir para sempre, e use essa definição, para você falar com seus pacientes, que é a definição que ele entende, gênio idêntico e gênio fraterno, outra definição que eles usam, popularmente aí, é o gênio monovitelino e bivitelino, monovitelino, no sentido equivalente a idêntico, e bivitelino, no sentido equivalente a fraterno, também é uma definição infeliz, por quê? Porque monovitelino, quer dizer que eles têm só um saco vitelino, e bivitelino, quer dizer que todo gênio bivitelino, está em dois sacos vitelinos separados, tudo bem? Nós vamos mostrar porque isso não é legal, a definição correta então, é gênio monovigótico e desigótico, um que vem de um zigoto só, e outro que vem de dois zigotos, para produzir gênios desigóticos, duas, liberando dois ovócitos, dois pelo menos, que vão ser fecundados, com espermatozóides diferentes, e esses irmãos vão compartilhar o útero, durante a gestação, podem ser do mesmo sexo, sexo diferente, tudo bem? São exatamente igual a você e o seu irmão, ou você igual a sua irmã, o parentesco genético é esse só, podem ser muito diferentes, tá bom? Oi? Eles são idênticos, enquanto tem relação a ser uma indiferença de padrões estéticas? Oi? Eles são idênticos, enquanto tem relação a ser uma indiferença de padrões estéticas? A gente está falando que você está ficando idênticos, né? Já dentro da placenta, já dentro do útero, já dentro do saco amniótico, já tem pressões diferentes. Sabe por quê? Pressão digital. Onde forma? Lá dentro do útero. De um é diferente do outro. Então, lá já tem diferenças. Tá? Então, essas diferenças já começam lá e vão se somando ao longo da vida. É óbvio que eles são mais próximos que você e a sua irmã, por exemplo. Por quê? Porque tem o mesmo material genético. Tá? Mas, não são exatamente iguais. São clones naturais, mas que vão se diferenciando ao longo da vida. Tá bom? Ok? Bem, respondendo a dúvida da sua paciente, da sua tia, da sua prima, da sua irmã, qual é a chance dela ter um parzinho lindo de gêmeos? Você vai falar? Depende. Você quer aqueles dois iguaizinhos? Idênticos? Aí, outra história. Ou, para você, só precisa, pode ser um menino, uma menina, duas meninas, dois meninos, mas que não sejam uma cópia do outro. Esse aí, já está definido, o gêmeo fraterno, bivitelino, ou dizigótico, esse gêmeo, a causa, já está definido ao longo do tempo de estudo, que existe uma causa genética, e essa causa genética, está no cromossomo sexual, no X, tá? E ela vai se expressar, só no sexo feminino, tá? Então, o que que acontece? Menina, que tenha casos, de gêmeos bivitelinos, fraternos, ou dizigóticos na família, ela tem 30% a mais de chance de ter bebês gêmeos, do que a população em geral. portanto, se a sua mãe, é gêmea, com a sua tia, se você tem, duas irmãs gêmeas, se a sua avó, ou parte de mãe, é gêmea, se você tem casos assim, você tem 30% a mais, que a população em geral. Você não tem nenhum caso? Você pode ter, mas suas chances são 30% menores do que elas. Tudo bem? É assim que funciona. Agora, e os iguaizinhos, que a mulherada prefere? Como é que é? Até pouco tempo atrás, dizia-se simplesmente, que a chance era a mesma, para a população inteira. Aí, com os estudos, descobriram que não, que existem fatores que são, que predispõem a ocorrência desses gêmeos. E os fatores vieram de estudos, de grandes grupos de dados, ou seja, milhares, centenas de milhares de mulheres que tiveram gêmeos no mundo inteiro. É o que eu chamo de megadata, já virou isso? São pesquisas que são feitas em grande quantidade, às vezes, analisando vários estudos, ou, às vezes, analisando dados de bancos, de, por exemplo, de nascimentos pelo mundo afora, tá? Aí descobriram o seguinte, que existem fatores que predispõem à ocorrência de gêmeos idênticos, os monos e góticos. Um, meninas que resolvem ter bebê mais próximo da menopausa. Dois, meninas que estão acima do peso. Três, meninas que são mais altas do que a média da população que ela vive. Quatro, meninas que se alimentam muito de alimentos que têm conservantes. Cinco, meninas que fazem uso durante muitos anos de contraceptivos orais ou outros métodos hormonais contraceptivos e que param de tomar para engravidar. Parece que todos esses fatores influenciam no metabolismo do FSH. E aí, elas ficam mais responsivas ao FSH, a níveis mais baixos do FSH. E parece que esse FSH acaba agindo nelas, fazendo com que, por algum motivo, esse embrião se divida nas fases bilaminar ou antes na fase de blastocismo. Hoje em dia, ainda não é possível para você chegar e falar, olha, a chance de você ter um bebê gêmeo, idêntico, é de X. Mas, quem sabe, medicina está sempre evoluindo. Pode ser que daqui a cinco, dez anos, você formou, fez sua especialização em GO e tal, aí o que acontece? Você vai atender o paciente, a paciente chega e você vai ser capaz de dizer para ela, olha, você quer ter gêmeos idênticos, a sua chance é de X a mais. Por quê? Você é mais alta que a média da população, está meio gordinha, já passou do... Meio gordinha? Não, não estou meio gordinha do meu irmão, não fale assim, pelo amor de Deus. Está um pouco, um pouco, um pouco acima do peso. Coloca acima do peso, usou anticoncepcional oral por tantos anos, já passou dos 35 e tal, então você tem uma chance de X por cento a mais de ter um bebê gêmeo idêntico. Pode ser que no futuro isso seja possível. Hoje, não. As pesquisas estão começando a rolar a esse respeito. Pergunta para ela. Não faz acontecer a meses sem algum padrão? Tá, a gente vai falar dos seameses assim que eu for falar de... Vou mostrar aqui o compartilhamento de anexos e o último são os seameses, tá? Aí eu vou falar sobre o padrão, tá bom? Só explicando o seameses, porque eu vou falando, eu falo tanta coisa que depois eu esqueço. Seameses são os bebês, esses bebês, para formar os gêmeos idênticos, você tem uma janela entre o sétimo e o décimo quinto dia. Bebês que se separam no décimo quarto ou no décimo quinto tem chance de ser siameses. Então, os siameses são aqueles que vão se separar só no final da janela. É bilaminar que se separou no final da janela. Parece que a janela está fechando e em alguns casos a separação é incompleta. Ou, outra possibilidade, a gente não sabe como é que eles se formam, outra possibilidade é que a separação é parcial. Tá? E aí, separou o parcial ou separou e depois juntou. Tá? Então, é isso que acontece. Fala. Gêmeos tem expectativa de bebida mais baixa que os gêmeos mais velhos? Claro que tem. Gêmeos mais velhos. Não tem expectativa mais baixa, não. Tá? Não muda. Não muda, não. Tá? Não tem nada que prove que isso aconteça. Agora, os siameses, que o Tiago falou, sim, tem expectativa mais baixa. tem um par de gêmeos siameses lá dos Estados Unidos que esses caras, alguns anos atrás, bateram o dérmode. Eu acho que passaram de... Hoje eu acho que eles devem estar com... com 60 e poucos anos. Eu vivo, às vezes eu confundo, eu tenho que olhar de vez em quando. Teve uma turma aí que um dia eu fui dar aula, medicina. Eu falo assim, gente, igual aquele médico que morreu recentemente, o Drauzio Varela. Falei assim, ia botar a história pra morrer. O Drauzio Varela morreu pra morrer, sei lá, procurando. Morreu não? Quer dizer, de vez em quando eu mato os outros. Eu acho que eles faleceram recentemente, mas tem que dar uma olhada, tá? Oi? Estão vivos? Eles estão presos? Eles estão presos aqui. Não, esse é o Engie e o Chang. Ah, tá. Tá? Esse é o Engie e o Chang. Bem, daqui a pouco eu vou falar sobre o Engie e o Chang pra vocês, pra fazer a propaganda do filme. Tá bom? Daqui a pouco eu vou falar. Então, se alguém experimenta qual a propriedade é o OVGN, sendo o DGN, mas não existe igual, estudar, eu falo 30%. 30%. Tá? Mas tem que ser na família da menina. não pode ser na família do marido. Porque é uma característica que passa de mãe pra filha, aparentemente. Tá? Gente, eu não esqueci não. Vamos pegar aqui as folhinhas. Se eu não der as folhinhas, o pessoal que ficou cortando as folhinhas vai brigar comigo, né? Vamos lá. Enquanto eu tô falando, vocês façam uma pergunta, tá? Pergunta de um milhão de dólares. Tá bom? Pronto. Tira um, passa pra trás. Tirar um, passa pra trás. Tirar um, passa pra trás. Tá bom? Tudo bem? Passa a pergunta, depois retorna aqui pra mim. Enquanto isso, eu já vou falando. Bem, então essa é a chance, tá bom? Agora, e aquela história? Deixa eu encerrar o assunto contando aquela história de compartilhamento de anexos. Por que você chamar de bivitelino e monovitelino? Não é uma boa ideia. Então, vamos lá. Há um tempo atrás, eu pedi pra serem, que fossem feitos desses gêmeos, pra mim. É o útero com os gêmeos. Aí, eu pedi pra moça, que ela tinha que separar, os monovitelinos, os monozigóticos, dos desigóticos. Aí, eu virei e falei assim, faça de sexo diferente. Então, esse caí no menino, e essa é uma menina. Ela fez. Só que ainda assim, tava difícil de ver, né? Aí, eu falei, faça de cor de pele diferente desigóticos. Tudo bem? caso mais comum, esse de cá. A mulher, ovocitou, produziu dois ovócitos, pelo menos, tá bom? Duas secundações, duas implantações. O que aconteceu com esse, e com esse bebê? Eles não tem nada em comum, concorda? Eles só estão no útero, durante o mesmo período. Placenta aqui, desse não tem nada a ver com a placenta desse. O saco amniótico, desse não tem nada a ver com esse daqui. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Isso é o que acontece normalmente. Outro caso. Olha esse caso aqui. Esses dois bebês, foram gerados por ovocitações separadas, fecundações separadas. Só que na hora que eles se implantaram, um se implantou ao acaso, próximo do outro. O córeo desse, se uniu com o córeo desse, e formou uma placenta única, tá vendo? Uma placenta única. O que que acontece com esses carinhas? Eles têm saco vitelino separado, eles têm ânimo separado, têm alantóide separado, mas tem um córeo que se tornou único, por uma placenta que se tornou única. Então, essa placenta é única, porque teve a união dos dois córeos. Tudo bem? Esses bebês são chamados de bivitelinos. Faz sentido? Sim, eles têm sempre dois sacos vitelinos separados. Ok? Legal. O problema é o monovitelino, que vai vir depois. Tranquilo? A minha pergunta é, o que que afeta o compartilhamento de anexos de bebês desigóticos? O local da implantação. Concorda? Implantou perto do outro, uma placenta só. Pode ter problema nisso? Pode. Existe uma coisa que se chama transferência placentária. Por azar, a maioria dos vasos dessa placenta chega para esse moreninho aqui. E o branquinho não está recebendo nutrientes suficientes. Ele pode, inclusive, morrer durante a gestação ou pode ficar bem menor. Vou mandar para vocês uma foto que está na apresentação lá, está lá também no campo de igual, dos dois bebês da mesma idade, um bebê enorme, que parece até que ele tem mais, parece que um bebê de três meses, vamos dizer, e um bebê prematuro, pequenininho, parece um prematuro. Na realidade, nenhum dos dois é prematuro, nenhum é prematuro, nenhum outro tem três meses. são irmãos gêmeos, aonde aconteceu a transferência placentária. Um ficou pequeno demais porque não tinha os nutrientes. Ficou com saúde, como se fosse prematuro. E o outro cresceu demais. Você vai falar, então, esse esteu bem, mais ou menos. Bebê que nasce com um peso muito grande, ele tem problemas, pode ter problemas de saúde. Então, não é quanto maior, melhor. Não. Ele tem que estar dentro de um aceitável. Né? Eu estava contando várias vezes um círculo para vocês, a Luísa. A Luísa, ela tem, hoje, sete quilos e trezentos. Semana, dia 20, ela vai de novo na Luciana. Ela tem sete quilos e trezentos. está na média para seis meses. Sabe quanto é que nasceu o maior bebê até hoje? Oito quilos. O bebê já nasceu com oito quilos, maior que a Luísa. Tem condição que é um bebê de seis meses e que está no padrão. Imagina isso passar aí com dificuldade que deve ser. Né? A complicação que é isso. Não pode fazer bem e realmente não faz. óbvio, é ruim para a mãe, péssimo para a mãe e não é bom para a saúde do bebê. Então, para os dois é ruim. Tá? Bem, agora, eu vou passar para mostrar para vocês. Oi? Eles só podem ser com homens delícias. Não. Não, calma. Chega lá. Prefere. Só porque já viu o vídeo e fica matando as minhas coisas aqui antes que eu falo e já sei a resposta. Não, não, não. Não, não. Bem, olha esses dois bebês. Esses quatro bebês, né? Esse caso aqui, ó, esse caso e esse são bebês que se separaram na fase de blastocismo. Ou seja, ali no começo, a partir do sétimo dia. Certo? Bem, o que acontece com esses bebês aqui? Ora, o que acontece com eles é que depende da posição de separação no momento, na posição do hidroblasto. Vamos lá. Como é que é o hidroblasto, lembra? trofoblasto embrioblasto, embrioblasto, embrioblasto a sério. Normalmente, o que vai acontecer é assim, o embrioblasto vai formar aqui e o outro daqui, ó. Tá? O que aconteceu com esses bebês? Bebê, aqui, ó, vai formar o ânion, aqui vai formar no futuro ânion. Eles são bi-aminióticos, concorda? Dois ânions diferentes. Saco vitelino, vai formar um aqui e vai formar aqui. Eles são bi-vitelinos, então já não pode. Você tem o quê? Um monozigótico que é bi-vitelino. Nem todo monozigótico é monovitelino, entendeu? Sim? Concorda comigo? Tá? Só que eles têm uma coisa em comum. Por quê? A parte de fora é o mesmo fora. Então, eles são monocoriônicos. Bivitelinos, bi-aminióticos, monocoriônicos. O que é que acontece? Dá isso aqui, ó. Olha. Um córreo só, uma placenta só. Opa, 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 opa. Nós já vimos isso aqui, ó. Esses são o quê? De zigóticos, monozigóticos. na imagem lá do ultrassom é a mesma. Então, não dá para saber por essa imagem que vai surgir no ultrassom de vocês se é um caso de gêmeos mono ou de zigóticos. Não dá para saber. Tá certo? Tudo bem? Quando é que você vai saber isso, hein? Quando? Com 12 semanas. Pode ser. Por quê? O menino é uma menina que está... Se for duas meninas, pode ser esse, pode ser esse. Dois meninos, esse ou esse. Mas se for de sexo separado, diferente, é esse aqui. Tudo bem? Se for duas meninas ou dois meninos, só no momento do nascimento. Tá? Ok? Bem, tem uma possibilidade. Olha a outra possibilidade. Em alguns casos, mais caros, o negócio fica assim. Olha. Cório. É. Escuta, trofoblástico. Escuta o cório. Ao invés de dar um embrioblástico e outro, deu um embrioblástico aqui e outro embrioblástico deu aqui embaixo e no meio ficou o blastocélio. Quando acontece isso, ele vai romper. Arrebenta aqui, ó. e aí ele, o quê? Faz uma outra aqui e faz uma outra aqui, ó. Separado. Tá? Ou seja, esse vai dar uma blastocélio aqui, um blastocífito aqui e esse vai dar outro blastocífito aqui. Entendeu? Eles cortam e se separam. Por que acontece isso, a gente não sabe. aí, o que você espera nesse caso? Dois blastocífitos separados. No início, eles estão dentro do mesmo zona pelústica e corona radiada. Mas na hora que explode, cada um com o seu lado. O que que acontece normalmente? Isso. implantações separadas. Implantações separadas. Esses carinhas, óbvio, não compartilham nada. Opa, opa, opa. Eu já vi isso. De novo, o mesmo raciocínio, tá vendo? Se você tiver placentas separadas, não dá pra você no exame de ultrassom matar e falar assim, ó, é bivitelino, é monovitelino. Não dá pra saber. Por quê? Pode ter um, pode ter outro, tá vendo? Naqueles casos ali, isso pode acontecer. Ok? Tá? Então, dois bebês com uma só placenta e dois sacos gestacionais pode ser um caso de monosigótico e de desigótico. Dois bebês com placentas separadas pode ser uma coisa, pode ser outra. Acompanhando o meu raciocínio? Sim. Tudo bem? Agora, vamos olhar o caso dos bebês que se separam na fase bilaminar até o 15º dia. Vamos lá? Vou pegar esse carinho com esse carinho. O que aconteceu com eles? Ó, olha aqui. Meca-histórica, aqui fora é o trofoblasto, o embrioblasto está aqui, não é isso? E a blastocélia está aqui. Aqui vai formar a cavidade amniótica. Pronto. E o saco vitelino vai formar aqui embaixo, o brinne isso aqui. Não é? E o disco bilaminário está aqui. Epiblasto, hipoblasto. para um motivo que a gente não sabe, puf, separou aqui, um disco e outro disco. Vai dar um embrião aqui e outro aqui. É o epiblasto que dá origem do embrião. Vê se vocês concordam comigo. O pólio é o mesmo? Sim, monocoriônicos. O âmino é o mesmo? Sim, monoamnióticos. O saco vitelino é o mesmo? Sim, monovitelinos. E o alantoide? Pode ser? Pode não ser. Alantoide é uma coisa que eu só comento. Porque pode ter um alantoide único, que depois se divide para dar dois cordões umbilicais, se dividindo para os dois bebês, pode ter dois alantoides separados. Pode formar um alantoide aqui e um outro alantoide aqui. Tá? Tudo bem? Ou pode formar um alantoide que depois se divide para os dois bebês. Esse bebê com esse bebê estão, então, no mesmo saco gestacional, no mesmo âmbito. Tá? Eles são o quê? Monocoriônicos, monominióticos, monovitelinos. Então, monozigóticos, monovitelinos, monozigóticos, bivitelinos. Então, a classificação furada, não serve. Entenderam o motivo? Agora, só para a gente fechar o raciocínio, igualzinho a esse último que eu falei. Mas, a separação foi parcial. Gerou bebês unidos. Esse aqui são craniólogos, presos pela cabecinha aqui. tá? Mas, você tem gêmeos desse tipo, dos mais diversos tipos, presos para as mais diferentes partes do povo. Tiago olhou e fez confusão com os gêmeos siameses originais. Os gêmeos siameses originais se chamavam Eng e Chang. e eles nasceram num país que antigamente era o Sião e que hoje faz parte da Tailândia. O que aconteceu? Na época, o bem de Chang eram unidos pela barriga. Eles foram descobertos por um dono de circo. Na época, século XIX, o que você tinha? Um circo dos horrores. como você paga para ir na Disney, o pessoal pagava para ir nesses circos onde apresentava um anãozinho, uma mulher muito grande, uma mulher que tinha problema de pelo, uma mulher barbada, um homem que tinha pelo pelo corpo todo que eles falavam que era um abisomem, um gêmeo grudado no outro. E todo tipo de problemas as pessoas pagavam para ver e essas pessoas que tinham problema iam se exibir para ganhar dinheiro. Então, o Eng e o Chang foram comprados dos pais deles lá na Tailândia e foram enviados para a Europa para participar de um circo de horrores desse. Sabe, os dois meninos sempre foram de cabeça muito boa. Sabe o que eles fizeram? Trabalharam com esse cara na Europa, juntaram grana, trabalharam com o cara nos Estados Unidos, juntaram grana e conseguiram a liberdade deles. Foram embora. E aí começaram a trabalhar sozinhos, se exibindo por aí. Juntaram dinheiro e compraram uma fazenda. Viraram fazendeiros. O que que eles fizeram? Compraram uma fazenda e não eram bobos nada. Começaram a namorar duas irmãs da cidadezinha lá no interior dos Estados Unidos. Não me lembro do estado. Norte Carolina. O estado lá dos Estados Unidos. Começaram a namorar duas irmãs. Óbvio que a família não gostou. Mas os caras eram muito certinhos, tinham uma boa lábia, conquistaram a família e se casaram com essas duas irmãs que eram gêmeas, mas que não eram unidas. Vocês entenderam, antes de continuar a história, por que gêmeos siameses? Porque eles vieram, esses dois caras, vieram do Sião e não foram óbvios os primeiros, mas eles fizeram muito sucesso e foram feitos um monte de propaganda e se propagandou gêmeos siameses, chifópagos, o nome deles. Melhor siameses, né? Chifópagos é pesado. Tudo bem, gêmeos siameses por causa do Eng e Chang. Continuando a historinha, casaram com as duas irmãs, para não dar problema, construíram uma casa para uma e uma casa para a outra. E aí, o que eles faziam? Passaram dois dias com uma, dois dias com a outra. Dois dias com uma, dois dias com a outra. Parece que deu certo. O Eng teve onze filhos e o Chang desce. Deu certinho. Nenhum gêmeo se ameça. Morreram, morreram, um deles morreu, o outro morreu quatro horas depois. Deve ter sido um momento terrível, né? Durante a vida, eles procuraram, para evitar, imagina que esses caras devem ter tido muitos problemas, imagina só, hein? Eles procuraram médicos, o médico separar os dois, e nenhum médico quis separar, porque medicina não era desenvolvida e os dois iam morrer. Eles falaram, para nós dois morremos, deixa para lá. Depois que eles morreram, foi feita autópsia, eles eram presos por um pedacinho do fígado, nenhum vaso sanguíneo importante, nada. até eu conseguiria separar. Pegava um atidor, cortava assim, cadava o seu carro, pronto, vai embora, vai embora, pronto, resolvido o problema. Era só isso, vocês acreditam? Eles não tinham nenhuma ligação com o órgão vital, com o vaso, nada, era só passar um bisturi ali, dar meia dúzia de pontinho, cada um para o seu canto, resolvido o problema. Ninguém sabia. Então, essa é a história deles. Óbvio que a gente tem casos muito, muito mais sérios. A gente teve um caso agora de separação. Ah, só para esclarecer uma coisa, qual é a chance desses gêmeos? Varia, alguns são mais raros até, mas na média, problemas aí, meninos? Problemas? Não, dúvidas? Mandando uma mensagem para mim aí, tá lindão, manda nudes. Então, o que acontece? Esses, qual é a chance que você encontrar? Raro? Raro, raro. Tá? Em média, um caso em 100 mil, 200 mil nascimentos. E na imensa maioria, eles morrem ainda dentro do útero. Então, os que nascem vivos são mais raros ainda. Por isso que quando nasce e permanece vivo, aparece na televisão. Há pouco tempo atrás, começo do ano, acho que foi fevereiro, finalmente uma equipe de médicos da Unicamp conseguiu separar um caso de gêmeas seamesas que nasceram lá no Ceará, interior do Ceará. Elas tinham um problema muito sério, unidas pelo topo da cabeça. Imagina, criança quando está novinha é berço, mas quando começam a andar, acho que elas começaram a ser separadas com dois aninhos ou quatro aninhos, elas já estão maiores. O que o pai faz quando a criança começa a andar e não entende isso? O pai pegava, segurava uma de cabeça para baixo, para a outra andar, agora vê sua irmã vinha, vem de cabeça para baixo para você andar. desse jeito. As pessoas iam lá na cidade pequena lá do Ceará para ver e tanto é que quando começou assim começou o problema, a encheção de saco na cabeça deles, eles mudaram aqui para uma casa eu acho que em Campinas mesmo. E lá foi feito o seguinte, uma operação que inclusive, aí a propaganda do vídeo que eu queria mostrar para vocês, foi feita uma operação parecida com o que foi explicado lá no vídeo. O problema de você fazer a separação da cabeça é que o osso você põe uma prótese e tal, tudo bem, claro que às vezes você vai ter que mexer naquilo ali ao longo do tempo porque a cabecinha vai crescendo e tal, o problema é a pele para cobrir a cabeça e aí ficar aberto da infecção e da problema, né? Então, o que eles fizeram? A mesma coisa que eles fizeram aqui na Unicamp e fizeram nesse filme Saúde, que está descrito lá. Eles põem um balão por debaixo do couro cabeludo e vão inflando esse balão aos corpos. A pele vai crescendo por baixo, vai criando tecido e aí, quando opera, eles rebatem o tecido e pronto, está resolvido. Tá? Então, essa é uma técnica que foi criada lá pela década de 80 nos Estados Unidos que foi usada, utilizada pelo pessoal aqui na Unicamp e que graças a Deus funcionou. Eles optaram também por fazer uma coisa que é muito inteligente. Às vezes eles fazerem uma operação só e aumentar muito o risco, eles fizeram um total de três ou quatro cirurgias, se eu me lembro. Então, fez uma parte da cirurgia, mandou as meninas para descansar, ficaram o tempo, recuperando aquela cirurgia, daqui a dois meses, três meses, fizeram outra cirurgia e foram fazendo. A separação total aconteceu no comecinho desse ano. Aí, há pouco tempo atrás, eu vi as meninas de novo fazendo fisioterapia, as duas menininhas separadinhas fazendo fisioterapia. Porque, obviamente, isso, esse tipo de gêmeo, esse tipo de situação, pode comprometer o desenvolvimento delas. Tá? Mas, eu disse para vocês que ia fazer uma propaganda sobre o filme. Eu fiquei na dúvida e até comentei com alguém aqui mais cedo, que hoje eu pensei em passar um filme para vocês. Ia trazer, igual certas pessoas gulosas já me pediram, ia trazer pipoca para a gente. Tá? Mas, a gente, eu precisava terminar hoje, para a gente seguir o andamento nosso. Tá? E aí, o que acontece? Esse filme que conta a história do Engie Chang, essa história que eu contei aqui, e de todos os outros gêmeos, inclusive esses senhores que são presos aqui, ó, pela cintura, eles têm quatro pernas. Mas, duas assim e duas assim. Há só duas que são funcionais. Tá? Então, eles que bateram o récord de idade do Engie Chang que foi 63, 64 anos. recentemente, eles bateram o récord. Aí, eu não sei, eu vi uma ou outra notícia deles depois, mas eu acho que eles não morreram não. Tá? Acho que eles estão vivíssimos ainda. Não me lembro que notícia que é. Conta a história deles. É um filme antigo, lá da década de 1990, 1990, mas é um vídeo legal. É da Descovra, eu acho, Nacional Geográfica, sei lá, e conta a história de vários casos de gêmeos, de separação de gêmeos. É bem bacana. O que que eu fiz? Período passado, não deu tempo de passar também, que eu coloquei esse vídeo no YouTube. Então, tá lá no meu canal. Lembra? G.R. Orges, Gêmeos Ciameses, e você vai cair no filme. É o filme que deve ter uns 80 minutos, uma hora, nem isso. Vale a pena assistir bem bacana, tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Fala. É, a única forma do outro filme é com certeza que o gêmeo é monopterilhultra, que o gêmeo é monopterilhultra, o monopterilhultra, pode ser monopterilhultra, que é um cara que se exclui. É, se te ganha no mesmo saco, né? É um saco. Saco único, sim, sim, tá? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Preciso das perguntas. Tá? Vamos lá. Alguém pode recolher pra mim? Vamos lá. Recolhe pra mim, Tiago. Vocês dois. Tá? Se ajuda, Tiago. Recolhe pra mim. Tá? Aí deixa eu explicar a tarefa. Eu vou ser bonzinho, hein? Opa. Né? Só que eu faço, vou ser bonzinho, se vocês aceitarem o meu combinado. Tá vendo essa folha em branco aí? Ela pode ser preenchida dos dois lados. Tá? Eu quero que vocês aí, que vocês façam uma história em quadrinhos sobre desenvolvimento embrionário, sobre o desenvolvimento embrionário, a base, todo o que eu falei. Oi, GR, mais duas folhas só? É. Tá? um lado e o outro. Pouca coisa. Você vai tentar fazer uma linha do tempo colocando as coisas desde lá que a gente começou a falar até o final. Até... Vamos lá, né? Até o dobramento, tudo bem? Até formar o embriãozinho que a gente viu. Ou melhor, até a formação da membrana aminocoreal. Como você vai fazer? Você que sabe. Ninguém... Já viu outros? Vocês assistem Disney Channel? Nickelodeon? Essas coisas? Bem, sou capaz de... Se vocês não assistem, eu tenho uma pré-adolescente em casa, então vou dizer pra vocês. Pra fazer desenho animado na televisão e pra fazer história em quadrinhos, não precisa saber desenhar. Tudo bem? Tá? É... Eu... Na turma passada eu ia pedir pra eles fazerem isso. Eu até fiz os quadradinhos, mas eu não quero fazer isso com vocês. Eu acho melhor deixar a folha livre. De forma, se você quiser fazer oito quadradinhos ou dois grandes e ir fazendo pequenos e tal, eu queria que fosse como uma história em quadrinhos. Então que você dividisse, subdividisse ela em espaços, contando quadradinhos um, dois e assim, sucessivamente, pra você contar, óbvio, tem o desenho e tem a legenda. Tá? Você quer ser mais original? Você quer contar o que é que o BD conte a história dele, sei lá? Pode fazer do jeito que você quiser. Tá? Precisa colorir? Não. Só se você quiser. Tá? Tudo bem? Então, você pode usar o lado de cá e pode usar o lado de cá. Mais do que isso, não, tá? Não quero que alguém venha com 20 folhas. Aqui, ó. A minha história do nascimento. Tá? Tudo bem? Até o nascimento. Não. Eu quero que você use só esse espaço. Por quê? Além de entender, você tem que ter uma capacidade de síntese dos eventos que ocorreram. Ter uma linha temporal do que está acontecendo. O que vai acontecer? Vamos lá. Ah, deixa eu só... Obrigado, menino. Essa é a OMI, né? Ah, não precisava botar o OMI, não, tá? Se alguém botou, eu vou baixo. É a educação? Até a formação da membrana ângulo-coreal. É a partir do desenvolvimento? A partir da fecundação, né? Tudo bem? De lá até aqui. Foi o que eu falei. Mas tem que colocar a cálula? Se você quiser. Tá? Tem que fazer... Aqui, ó. É você... Não tem vergonha, não? Vou te contar, hein? Tudo bem? Então, o que acontece? Fica o seu critério. Mas tem que fazer sentido. Por isso, eu vou aqui... Sortear dois nomes. Tá? Vamos sortear de novo? Quero dois nomes pra julgar vocês. Ou é o mesmo juro? O que vocês acham? Confiam em mim? Sou confiável? Quem vai julgar, precisa fazer também? Não. Não, não é assim não, por então. Não é lá, por então. É justamente por isso que eu tô pensando em eu mesmo julgar. Viu, né? Mas eu posso ir pro sacrifício e julgar, né? Você tá certo. Eu acertei e tirei o juro. Oi? Sortei e tirei o juro. Sortei e tirei o juro. Ele tá entrado. Não, né? Às vezes eu disse a sorte. Não. Fazer assim. Sortei e a língua. Vocês querem, então, que você é o mesmo juro? Pelo menos saiba com a cabeça de dois aí. Vamos fazer assim, ó. Então, toma. E toma. Toma também. Escreve os números aí de 1 a 34. 1 a 17. 1 a 18. 18 a 34. E conta pra mim. Mas, pergunta de faltou. Ah, gente. Mas, de fato, faltou não significa que ele não tem que fazer a atividade, não é? Oi? Oi, gente. Aí, ó. Aí, pronto. Sabe quando a gente vai... A gente sempre brinca. Aqui, toma. Usa aqui. Pode fazer papel mal. Sabe o que a gente fala em reunião? Que você nunca deve faltar. Porque quando falta na reunião, todo mundo fala. Puxa, o Júlio faltou. Vamos deixar pra ele participar dessa comissão? E bota o Senna na comissão. Então, aqui é do mesmo jeito. Só que é o contrário, né? Eu acho que se vocês quiserem, Quem faltou, não vai ter que fazer a tarefa, Mas não vai poder julgar. Concorda? Tá? Tudo bem? Então, põe os números. Se cair o número de alguém que não está aqui, Ele... A gente só tem de novo. Mostra o sorteador online. Que chique, hein? Como é que faz isso? Ah, pronto. Aí, tá lá. Eu sou primitivo. Deixa, fala o sorteador online. Como é que faz? Agora vocês confiam no Léo? Confiam, né? O Léo não vai pisando na bola, né? Agora, se cair o número do Léo, vocês confiam? Não. Aí, ó. Se cair, não, ele tá programado. Tá programado. Pode sortear, Léo. Dois. Tá, vai sortear o número, ele pegou um de 34. Isso. Olha lá, olha lá, olha lá pra você pijar. Vai lá, vai lá. Olha lá o Léo, olha lá o mexendo, ó. Três. Atenção. Atenção. Três. 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 Ah, de novo? Não, aqui, ó. Não, de novo. Olha, gente, agora você não falava. Podia ter tirado, é a que já participou, mas não falava, já foi. Três. Ana Laura Costa. Tá, não. Foi mal, hein, gente? Pronto. E a outra, vai. Mais um. Mais um. Se cair a outra, não, a hora acabou o mundo, hein? Vai, não. Vinte. Vinte. Larissa. Larissa. Pronto. Tá livre. Vocês vão entregar o desenho para as meninas, que mais só vai, vai ter penalidade para elas se elas não fizerem tão bem quanto o Léo e o Vista fizeram naquele dia, hein? Tem que ser legal, hein? Dá uns dois pontos para cada um de nós. Ô, louco. Oi. Daqui a pouco eu tenho que ligar para a Adriana. Adriana, libera uns pontinhos aí. Tudo bem? Tá combinado? Hã? Elas vão julgar qual ficou melhor. Elas vão julgar qual ficou melhor. Meninas, o que é que tem que ter? Ser legal, interessante e ter conteúdo. Tem que ter as duas coisas, tá bom? Tá? Bem, que dia é hoje? Segunda-feira, entregar para as duas lá na aula, tá? Óbvio. Aqui, ó. Vamos lá. O que é que eu estou devendo? Eu estou devendo um prêmio para vocês. Para quem mais? Tem que terminar brincadeira. Ah, achei que vocês não iam me perguntar. Dá brincadeira. Aí já tem gente perguntando, tá vendo? Você veio me falar outro dia, eu te falei, vou esperar o pessoal perguntar. Então, tem que terminar aquela brincadeira, que vale ponto, que vale prêmio. Eu tenho que dar prêmio para vocês, e quem mais ganhou? Quem ganhou, Léo? Você jogou, cabeçalão? O Bruno, o Gabriel e vocês, Lúcio. O Bruno, o Gabriel e vocês, Lúcio. Tá? Então, tem prêmio para vocês. Certo? Tem prêmio para vocês. Tá? E do pessoal que ganhou, os meninos também. Então, dessa primeira tarefa, eu tenho quatro prêmios. A do joguinho, por enquanto, não tem prêmio. Acabou. Né? E a gente vai ter o prêmio para os dois melhores. Eu estou falando de prêmio. Prêmio. É prêmio. Estou falando de ponto, ter feito atividade. Tá? O ponto eu vou distribuir. Preocupa não. Faça. Que se você não ganhar, pelo menos o pontinho você tem. Tá certo? Combinado? Tá? Fala. Tá certo, né? Vamos fazer o contrário. Vamos dar prêmio por os piores. É o mundo que conta a cabeça. Gente, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu já falei que o Tiago não pode vir na aula. Olha aí. Tá vendo? Tá olhando? Tá? Tudo bem? Então, as meninas vão escolher os dois melhores e dão uma justificativa para escolher que esse pessoal vai criar um ciúme danado. Então, você tem que fazer direitinho. Tá certo? Combinado? Tá? Pode pegar segunda? Segunda-feira. Tá? Faça. Faça colorido. Porque tem um prêmio e depois vai valer a pena, hein? Tudo bem? Combinado? Oi? Oi? Não, não pode, não. Não pode, não. Você sabe por quê? Qual que é a matéria mais importante do curso? Tá? Vamos de novo? Qual é a matéria mais importante do curso? Embriologia. Pronto. Certo? Tudo bem? Vai. Pronto aí, ó. Pronto. Já tem chance, hein? Tem chance. Tá? Tudo bem, gente? Aqui, ó. Tem bastante. Um número grande de dias para fazer. Dá para fazer tranquilo. E tem uma vantagem. Vocês estão reclamando aí, mas vocês estão esquecendo de uma coisa importante. Segunda-feira não tem questionado. Não é verdade? Não é? Então tem tempo para fazer um negócio super bonitinho aí. E ainda estudar bioquímica. Tá bom? Tudo bem? Combinado? Ó. E como eu sou muito, 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 muito do bozinho, Eu vou liberar 35 minutos mais cedo para vocês. Já começaram a fazer para você. Oi, oi. Vai me atropelar, vai me atropelar no cantinho. Vou fazer a chamada e vou liberar. Tá bom? Combinado? Aqui, gente, ó. Para não atrapalhar, na hora da chamada, quietinhos, respondam bonitinho. Inclusive, eu vou gravar os nomes. Eu gravo os postos, mas os nomes eu tenho dificuldade, como vocês viram. Tá? Então eu vou gravar, procurar gravar mais alguns nomes aqui. Tá? Ok? Ok? Tá bom. Obrigado.